Música Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta noite. Hoje vamos falar sobre emagrecimento consciente. Estou aqui com a Patrícia Postal, a Pathy Postal, que é Life Coaching e consultora de moda. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Música Mas antes de iniciar o nosso papo, como sempre, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça, de segunda a sexta-feira, em dois horários, às sete da noite sempre. E dependendo do dia, a gente tem a reprise após o programa da noite. Hoje, na terça-feira, às 22h30. Então, às dez e meia da noite. Para quem não conseguir acompanhar todo o nosso conteúdo agora, pode aproveitar. Então, vou agradecer a ótica Bem Ver, vestindo a gente de óculos lindos, peças maravilhosas, de sol, de grau, além de acessórios, perfumaria. Então, passa na ótica Bem Ver. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos Bombeiros, aqui em Nova Prata, na Placidina de Araújo, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Ucicredi, gente que coopera, cresce. A Quiron Centro Cultural, com cursos de línguas, ensino superior. Também tem reforço escolar, entre outras possibilidades de cursos. Então, passa na Quiron Centro Cultural. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E, como sempre, estou muito feliz em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. Eu e o Franco aqui. Então, pessoal, agora vou dar as boas-vindas. O meu boa noite é a Patrícia Postal. Pathy, seja muito bem-vinda. Boa noite, Laura. Tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, né? Gratidão por essa oportunidade em estar aqui. Muito lisonjeada, muito honrada. Mais uma vez em estar participando aqui do programa contigo. Maravilha! E, Pathy, para que as pessoas possam te conhecer um pouquinho a mais. Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua vida. Porque tu é consultora de moda, né? Então, por isso que ela está toda elegante desse jeito, nas tons muito bonitos. E também life coaching, que até é o que nós vamos... Hoje vamos falar sobre a questão do emagrecimento consciente. Então, conta para nós um pouquinho. Certo, Laura. Eu sou consultora de moda há 13 anos. Eu trabalho na Beta Modas, lá em Veranópolis. Então, muita gente já me conhece de lá. E durante esses 13 anos, eu iniciei também uma trajetória no autoconhecimento. No desenvolvimento humano. Primeiro, sim, por questões pessoais, né, Laura? Porque eu acredito muito que quem parte para esse caminho de trabalhar com desenvolvimento humano, primeiro busca uma transformação na sua vida. Porque a gente só leva as pessoas até onde a gente foi, né? Então, a gente gera transformações positivas nas nossas vidas. E aí, como tu vê que aquilo, nossa, fez uma diferença total. Tu também quer transmitir isso para as outras pessoas. Então, eu comecei há mais ou menos uns 9 anos atrás. fazendo mastermind. E de lá para cá, então, foram vários cursos, treinamentos. Até surgir, então, a oportunidade de fazer a formação aqui em Nova Prata, com o Declay. Inclusive, se eles estiveram nos assistindo, sempre a minha gratidão a ele. Porque ele foi muito importante nesse processo. E foi algo, assim, que eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Porque da pessoa que tinha vergonha até de falar, enfim, que fugiu do treinamento de dicção e oratória, hoje eu estou aqui, né, no microfone. Então, para perceber como quando a gente se trabalha, né, interiormente, automaticamente, externamente, as coisas vão mudando. E um dos campos que sempre me chamou a atenção foi a questão do emagrecimento. Não só por uma questão estética, mas saúde e também autoestima. Porque querendo ou não, né, está tudo muito interligado. A gente gostar de quem a gente é, gostar do corpo que a gente tem, automaticamente, vai elevando a nossa autoestima e trazendo qualidade de vida também, né? Uhum. E vamos falar, então, um pouquinho sobre entrar na questão do sobrepeso. Porque quando nós estamos numa... Aqui ouvindo a Patrícia falar autoconhecimento, compreender e tudo mais, sabe que é algo que a questão do peso sempre foi um porém pra mim a vida inteira, né? Eu imagino que muita gente se identifique porque, sim, a gente procura uma vida inteira tentar, né? Então, aos pouquinhos, aí a gente reduz, daí a gente volta, daí a gente reduz, mais um pouquinho, aí volta, né? Então, é uma situação que se encaminha até pra uma... A gente fica triste com isso, né? Se encaminha pra algo que não complementa na nossa vida. E compreendendo isso, eu digo, é um assunto muito legal, porque pode mexer com muitas pessoas. Tu não é nutre. Então, é isso que a gente vai comentar aqui. A gente vai mexer um pouquinho no nosso inconsciente ou consciente pra ver o que pode estar faltando nas nossas ações que não estejam permitindo o nosso emagrecimento. Porque, às vezes, a gente vai pra uma nutre, mas a gente vai perdendo o foco. E perder o foco é tão fácil. E, Patrícia, quando a gente pode entender que o nosso corpo está se encaminhando pro sobrepeso? E nem é o fato, como a gente sempre fala, a gente precisa se gostar como é. Então, eu digo que, por pior que esteja, às vezes, né, o fato de estar um pouco acima do peso, hoje não, tô muito feliz, tô grávida, então eu quero mais é que minha barriga cresça, né? Mas em outros momentos da vida, a gente fica assim, ai, poxa, poderia estar mais assim, assado, mas o importante é se gostar. Então, tendo isso em mente, a gente também precisa saber se estamos saudáveis ou não. E o sobrepeso, ele se encaminha pra algo não tão saudável, muitas vezes, muita gente tem sobrepeso, mas não é... não mexe muito na questão, né, de... vai fazer um exame e tá tudo certo. É, então, se tu te gosta, tá tudo certo, né? É verdade, Laura, que você falasse de tudo. Mas o que eu gosto muito de falar sobre isso é, imagina o teu corpo, né, os teus ossos, as tuas articulações, os teus órgãos internos. A pressão que tudo isso não sofre quando nós estamos acima do peso. Então, além de uma questão estética, de uma questão de saúde, é também uma questão da gente ter um amor pelo nosso corpo, né? Por que judiar tanto dele? Pra que carregar tanto peso, que não é necessário? E sim, realmente, nós temos que nos gostar, como nós somos, acredito sim que a gente possa estar um pouco acima do peso e mesmo assim estar feliz, mas a gente não vai estar saudável, né? Porque a gente vai estar sobrecarregando o nosso corpo com algo que não é necessário. Talvez uma alimentação desequilibrada, talvez a falta de água, talvez uma vida sedentária, talvez eu não esteja dormindo bem. Eu sei que não é muito sexy a gente falar sobre essas coisas, né? Ai, rotinas, fazer atividade todo dia. É cansativo. Claro que a gente sabe que seria muito mais gostoso uma vida mais confortável. Mas uma vida mais confortável não é uma vida mais saudável, né? Como que a gente descobre que a gente está começando a ficar acima desse peso? A gente começa a se sentir mais cansado. Por quê? Porque a gente está carregando aquele peso além do que a gente precisaria carregar. A gente já começa a não dormir bem, porque talvez o nosso corpo começou a se intoxicar com os alimentos, né? Eu começo a perder o foco, como tu disse, e não, eu não sou nutre, e não dou dieta, não prescrevo dietas, né? Que fique bem claro isso. A gente sempre faz uma parceria com as pessoas das outras áreas. Mas quanto mais carboidrato e mais açúcar eu ingiro na minha vida, menos foco eu tenho. Porque isso me deixa lenta. Isso me deixa com o corpo cansado, inflamado. Então, quanto mais eu tiver uma dieta, eu diria uma reeducação alimentar, baseada numa questão de proteínas saudáveis, de gorduras saudáveis, de uma dieta com frutas, verduras, legumes, mais foco eu vou conseguir ter na minha vida. Porque o meu corpo vai estar mais ativo. Quando, por exemplo, eu vou praticar, sei lá, vou caminhar o tanto quanto eu caminhava, mas eu já começo a sentir aquela falta de ar, aquele peso a mais, já são sinais que o meu corpo está me dando de que talvez seja a hora de olhar para ele com um pouco mais de carinho. Olha só. E aqui tu já começa a pontuar alguma coisa sobre as funções que esse sobrepeso acaba causando, assim, a gente acaba tendo pelo fato do sobrepeso. Então, como mais a gente pode pontuar esse corpo que vai se modificando aos poucos? É bem interessante porque o peso extra, né, do nosso corpo, ele sempre tem três funções, Laura. E como tu falaste a questão do inconsciente, as decisões das nossas vidas, elas são só 5% conscientes, né? 95% das decisões normalmente são inconscientes. E a Fer, né, a Bru, vem bastante aqui, elas falam muito sobre isso, né? Só que enquanto a gente não tornar consciente as nossas decisões, a gente vai continuar chamando de destino e vai achar que não tem poder sobre isso. Então, uma das coisas principais que o coaching para emagrecimento consciente traz é trazer essa questão do porquê que eu tenho um peso extra no meu corpo. Qual é a função desse peso? Então, pode ser três funções. A primeira deles é a proteção. Esse peso extra, essa gordura que eu tenho no meu corpo, ela está me protegendo de algo. Do quê? De algo que eu não quero mais que aconteça na minha vida ou de algo que eu não quero fazer na minha vida. Como assim? Normalmente, essa função começa a existir dentro do nosso inconsciente lá na infância. São pessoas que podem ter sofrido algum tipo de abuso verbal, físico, emocional, mas voltado, sim, para essa parte da sexualidade. Então, foi para a vida adulta com um certo medo. Então, eu vou ser menos atraente fisicamente, vou criar essa camada de proteção. E se eu for menos atraente, talvez eu não vá mais sofrer os mesmos abusos que eu sofri. Não vão olhar para mim com esse desejo. Ou também, daqui a pouco eu estou dentro de uma relação que não está sendo satisfatória para a minha vida. Mas eu tenho medo que, se eu for mais atraente, eu não vou resistir a atrair o meu parceiro ou a minha parceira. Então, é melhor eu ter essa proteção toda ao meu redor para não cometer isso. Porque talvez eu ainda não tenha coragem de pontuar o que não está legal na minha relação ou de terminar essa relação e ficar, enfim, solteira ou buscar uma nova relação. Ou, muitas vezes também, eu vou tentar me proteger de me envolver com as pessoas. Talvez eu sofri, né? Na primeira relação, um abandono, uma rejeição, enfim, uma traição. E agora eu tenho medo de me envolver emocionalmente com alguém. Então, o que essa gordura vai ser? Bom, se eu ficar menos atraente, ninguém vai me querer. Então, eu não vou correr o risco de entrar numa próxima relação e me envolver. E vai que aconteça de novo. Isso tudo inconsciente. Tudo isso inconsciente. Por isso que a gente traz tudo isso para o consciente, né? Para poder trabalhar essas questões. A segunda, né? Pode ser a questão do destaque. Tudo bem que não seria a melhor forma de a gente chamar atenção, né? Existem outras formas, né? De nos sentirmos vistos pelo mundo. Mas, muitas vezes, as pessoas têm essa questão do sobrepeso. Porque se eu tiver um corpo maior, eu vou ser mais vista. Eu vou ter mais presença. Normalmente, são pessoas que são mais sentimentais, né? Pessoas que não conseguem, talvez, entrar num conflito com outra pessoa para resolver alguma situação. Então, entra num conflito interno. Pessoas que não conseguem expressar os sentimentos. Então, elas engolem os sentimentos. E daí, eu vou lá e eu como aquele chocolate junto com a minha tristeza. E eu como aquele pão inteiro junto com a minha angústia. Porque eu não consigo expressar. Porque talvez, se eu expressar, vai que a outra pessoa não goste, vai que ela me abandone. Tem toda uma dinâmica por trás disso, né? Mas, então, também, se eu estiver acima do peso, com esse corpo grande, eu também posso ser uma vítima. Porque aí, sabe, a vítima não faz nada. Ela sempre espera que os outros façam, né? E como vítima, eu vou falar essa língua do vítima e vou ganhar atenção. Ai, porque eu não consigo emagrecer. Porque, olha, eu já tentei de tudo. Porque, olha, né, enfim... E aí, as pessoas vão me dando, talvez, atenção. De um jeito errado, mas eu estou ganhando atenção. Então, esse destaque, também, está ligado a uma das funções que o peso extra pode ter nas nossas vidas. E a terceira delas é a força. Pessoas que, normalmente, assim, acabam resolvendo os problemas de todo mundo, elas acreditam que muitas pessoas dependem delas. E se elas falharem, muitas pessoas vão sofrer. Então, eu preciso ser forte, muito forte, para conseguir dar conta de tudo. Mas como que você vai ser muito forte com um corpo pequeno? Não vai fazer sentido você ter um corpo pequeno e ser muito forte. Então, eu tenho todo esse sobrepeso, porque eu preciso de toda essa força. Só que eu resolvo, muitas vezes, o problema de todo mundo. Eu acolho todo mundo embaixo do meu braço, tipo o urso, sabe? Vou acolhendo as pessoas, resolvendo o problema das pessoas, mas acabo esquecendo de resolver o meu. Então, mesmo com todo o esforço pessoal, com todo o esforço profissional, enquanto eu não entender qual é a função desse sobrepeso na minha vida, e não começar a tratar essas questões mentais e emocionais, eu até vou poder eliminar peso por um tempo, mas depois eu vou ganhar todo esse peso de novo. Por quê? Porque o peso está na minha mente e no meu coração, além de estar no meu corpo. Olha só, Patrícia, isso vem como uma paulada, eu acho. Eu digo porque, como eu falei desde o início, eu sou uma pessoa que é entre altos e baixos em toda essa vida, então eu vou ter que descobrir qual é a minha função inconsciente que está aí me mantendo acima. Mas, numa brincadeira, né? Aproveitando, mas a gente sabe que o assunto é sério e para muita gente isso incomoda demais, além de ser prejudicial à saúde. Então, nós vamos para um breve intervalo comercial, a seguir nós retornamos para falar um pouquinho mais sobre emagrecimento consciente. Fica conosco! A Manf traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manf Produtos Alimentícios. O sabor que faz a diferença. 70ª Festa em Honra à Nossa Senhora de Fátima em Nova Araçá, dia 10 de outubro, com transmissão de celebração às 10h45 da manhã pela Conecta Mais TV. Oferecimento Bavaresco Contabilidade Bavaresco Contabilidade Taperu Comércio Vanzutur Tutinói Max e Júli Tinato Móveis Detone Odontologia Farmácia Arassaense Agroindústria Santidade Clariana Que Bonita Trapiche Barbearia Viesli Negócios Imobiliários Seres de Luz Em busca da sua caminhada plena Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência Prana Energia Vital Viva o consumo consciente Viva a cooperação Viva a sociedade Alternativa Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicred rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicred onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados, 10 anos e você de carro novo. A cada R$ 100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos inovando para melhor te atender. Na próxima quarta-feira, dia 6 de outubro, no programa Mulheres, teremos mais uma edição do quadro Ser Mulher. E dessa vez, o município representado é Protássio Alves, com a convidada, a professora Maria de Fátima de Fáve de Mesomo. Nos acompanhe. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre emagrecimento consciente. Estamos aqui com a Pathy Postal, que é a Life Coaching e consultora de moda. Então, estamos entendendo um pouquinho sobre todo esse processo inconsciente que atrapalha, sim, na vida de quem quer manter um corpo mais saudável, com menores medidas. Porém, é o que a gente fala, para quem se gosta, pelo amor de Deus, pode continuar com o teu corpo. Só presta atenção na tua saúde. Se está tudo bem, se as tuas juntas já não estão doendo de carregar um peso a mais, porque, às vezes, a gente vai fazer o exame de sangue, está tudo certo. Mas tem outras questões que o nosso corpo, como a Patrícia colocou, é a questão do sobrepeso, que ele pode estar, sim, sofrendo de alguma outra forma e a gente não percebe. E, pensando em toda essa situação, e a gente já falou sobre as funções do sobrepeso, que eu achei bem legais, vamos falar sobre zona de conforto e zona de ação, então, Patrícia. Adoro. Então, vamos lá. Zona de conforto, então, fazendo essa comparação com a zona de ação. Perfeito. Vamos pensar que a zona de conforto está na nossa cama quentinha, Laura. É gostoso ficar lá, né? Demais. Ai, é confortável, não tem muito esforço, quer dizer, não tem esforço nenhum, né? O único esforço é virar para um lado e para o outro. Ali está tudo em paz, né? A gente não precisa enfrentar nada, não precisa agir, não precisa fazer nada, só ficar aí quentinha. O problema é que, enquanto eu ficar aí, nada muda, nada cresce, nada funciona. Não cresce. No caso, o corpo cresce. Então, eu sempre digo que na zona de conforto, a gente, por pior que ela esteja, a gente já está acostumado, porque ela não exige nenhum esforço diferente da nossa parte, não exige nenhuma mudança de hábitos, enfim, ela não exige nada daquilo que a gente já não está acostumado a fazer. Então, por isso que é tão fácil ficar na zona de conforto. A zona de confronto, o que seria? Começar a ter hábitos, atitudes diferentes, né? Só que aí que vem o nosso porém. Nosso cérebro, ele só quer três coisas na vida, né? Ele tem três funções. A primeira delas é evitar que a gente sinta dor. Então, quanto menos dor a gente sentir, ótimo. E ele vai fazer de tudo para que a gente evite a dor. Segundo ponto, ele quer te dar prazer. Nosso cérebro foge da dor o quanto ele puder. E prazer, prazer. Então, comer é um prazer, né? Ficar assistindo Netflix é um prazer. Ficar sem fazer nada, sentadão no sofá, é um prazer. E outras coisas mais que a gente não vai falar aqui. Mas, enfim, então ele quer te dar prazer. E prazer agora, imediato, de momento. Quanto mais você sentir prazer imediato, mais seu cérebro vai ficar feliz. E o terceiro é evitar que a gente gaste energia. Porque vamos lembrar lá da época das cavernas, a gente precisava ter muita energia, porque precisava sair para caçar, precisava se aquecer, as mães precisavam ficar protegendo seus filhos, né? E a gente veio evoluindo. Mas todas essas funções ainda estão lá dentro do nosso cérebro reptiliano, que a gente chama. Então, ao mesmo tempo, nosso cérebro não quer que a gente gaste energia, porque vai que aconteça alguma coisa e eu preciso utilizar essa energia, né? Então, o que acontece? A gente continua cada vez mais nessa zona de conforto. O problema é que quanto mais eu ficar nessa zona de conforto, mais o meu corpo vai ganhar peso, menos eu vou resolver os meus problemas, uma vida mais sedentária, uma vida sem sentido, muitas vezes, sem propósito. Não vou fazer as atividades que eu tenho que fazer. Muitas vezes eu vou deixar de ir em busca daquilo que faz sentido para mim para ficar nessa zona de conforto. E como que a gente muda isso? Não tem milagre, né? Não existe fórmula mágica, aquela pilulazinha que a gente toma. Não, não. Pode esquecer isso, até porque isso funciona dois dias, né? Mas existe uma técnica, e eu aprendi essa técnica na formação em coaching, que ela é maravilhosa. O nome da técnica é TBCV. Tira a bunda da cadeira e vai. Não tem outro jeito. Para sair da zona de conforto, só agindo. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que confrontar a nossa preguiça, confrontar a procrastinação, confrontar aquela vontade de comer aquele docinho, confrontar aquela vontade de ficar o dia todo na Netflix, confrontar aquela vontade de tocar o despertador. Prometi para mim que na segunda-feira ia começar a academia de manhã cedo. Tocou o despertador, pá, no soneca. Viro para o lado e durmo. Vou ter que confrontar tudo isso, né, gente? Porque é só agindo que a gente vai mudar os nossos hábitos. No início, é super normal a gente se sabotar, porque a gente já está acostumado com aquilo, né? A gente vai precisar fazer um esforço, vai ter uma dedicação diferente. Mas, a partir do momento que a gente for persistente, como diria o Ender Carvalho, nada supera a rotina. Quando eu começar a ter essa rotina de novos hábitos, depois de 30, 60 dias, vai ser automático. Eu já vou acordar, eu nem mais vou lembrar do soneca. Já vou estar com a minha roupinha aí da academia, colocar meu tênis e partiu. Por quê? Porque isso vai me trazer outros benefícios. Então, eu vou começar a negociar com o meu cérebro. Trocar o prazer imediato do docinho, de ficar ali paradinho, de assistir o filmezinho, de ficar na cama quentinha. Por conquistas que vão me trazer uma satisfação a médio e longo prazo. Como, por exemplo, vamos ser sinceros, né, gente? Quem não gosta de olhar no espelho e se achar bonito? Né? Daqui a pouco, a mulherada do verão, chegando, quer vestir um biquíni branco e ir pra praia. E tá tudo bem, né? Quem estiver um pouquinho acima do peso e estiver com autoestima ok, é isso que importa. Mas nem todas se sentem bem. Ou então, eu vou lá na loja, poxa, vesti 38 a minha vida inteira e agora tô vestindo 42. Quero voltar a vestir o 38. Né? Então, eu tenho que ter muito claro quais os benefícios que eu vou ter se a partir de hoje eu sair da minha zona de conforto e for pra minha zona de confronto. E esses benefícios, eles têm que ser muito mais interessantes do que o docinho. Né? Eles têm que fazer muito mais sentido do que o filminho na Netflix, que eu fico aí na cobertinha o dia todo. Não, isso é bacana. E, Paty, fala pra nós um pouquinho sobre a questão de rotina. Porque, por vezes, a gente troca as nossas ações por 15 dias. E depois, volta tudo normal. Aí, eu acho bem legal, porque até o meu pai esses dias comentou um beijo, pai. Ele disse, ah, paguei até a academia uns meses a mais e nem fui. Né? O que aí começou... No caso, aqui eu peguei o exemplo dele. Mas é bem real isso, porque eu vejo que quantas vezes eu fiz isso. Quantas vezes, assim, eu vejo outras pessoas comentaram, ah, eu comecei. Então tá, então três vezes por semana pra não exagerar, pra não dizer que são cinco vezes por semana. Então tá, três vezes por semana. Na semana seguinte, eu pude duas vezes por semana. Na outra, eu até voltei a três. E no outro, eu fui em uma. Na outra, já não consegui. E aí, a gente começa a ver que na quarta, quinta semana, a gente começa a se perder nas ideias. Então, como tu vê essa questão de criar a rotina, mas continuar nessa rotina? Certo. É como nós falamos, né? Porque a gente já tá tão condicionado a viver essa vida mais na zona de conforto que mudar hábitos é difícil. Por que um hábito nocivo é tão fácil da gente implantar nas nossas vidas? Né? Nunca comi doce, mas provei aqui esse docinho e agora quero comer o docinho o dia todo. Né? Por causa do prazer de momento. Aí, quando eu começo a mudança de rotina, daqui a pouco pra uma alimentação mais saudável, pra prática da atividade física, enfim, eu não tenho esse mesmo prazer imediato. Eu não tenho um resultado imediato. E isso me frustra. Porque nós, todos nós, seres humanos, nós somos imediatistas. A gente quer fazer hoje e ter resultado ontem. Aí eu fui pra academia, talvez certinho um mês, mas eu não vi o resultado que eu queria ver. Eu me desmotivo. Até mesmo porque tu vê, cara, eu não tô conseguindo nem caminhar. E meu músculo nem se mexeu, né? Isso aí. Mais ou menos isso. Mas vamos pensar assim, quanto tempo da sua vida levou pra você ter o corpo que você tem agora? Daqui a pouco, 30 anos? 10 anos? Por que que você acha que em um mês você vai ter resultado? Gostaríamos, né? É, a gente gostaria do milagre. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam sempre procurando os atalhos, né? Não querem passar por todo o processo. Mas se a gente não mudar a nossa mentalidade, vamos usar alguns exemplos que a gente conhece. Quantas pessoas foram lá e fizeram uma cirurgia e logo depois da cirurgia recuperaram todo o peso que perderam. E é triste. É muito triste. Porque passar por... Toda a dor, toda aquela situação, né? A gente pode ver muitos famosos também, por exemplo, que ganharam um reality show, ganharam muito dinheiro. Mas em questão de nem seis meses perderam tudo. Por quê? Porque não mudaram a sua mentalidade. A sua forma de pensar. O seu mindset, como hoje é bonito falar, né? O seu mindset. Por quê? Vamos lá. Eu fui pra academia, fiz três meses de academia e não vi resultado, né? Acontece que a primeira gordura que a gente queima é a gordura interna. Aquela gordura que tá dentro dos nossos órgãos, que é a gordura que é mais nociva pra nossa saúde. Que pode nos causar um infarto, que pode causar diabetes, que pode causar o colesterol, pode entupir uma veia. Não é uma gordura que eu tô vendo, talvez o meu músculo ficar, né? Todo atrofiado, enfim. Mas lá dentro o meu corpo já começou a ser mais saudável. Então, eu vou começar a perceber, nossa, será que a minha energia não tá melhor? Será que a minha disposição não tá um pouquinho melhor? Será que... Como que tá, né? A questão de eu acordar todo dia, de eu ir pra vida. Será que eu não tô mais alegre, mais disposta? Né? Ah, mas eu queria que os resultados fossem em três meses. É difícil a gente querer um milagre se a gente não estiver disposto a passar pelo processo. Porque é no processo que a gente vai aprendendo. Nosso cérebro precisa de, no mínimo, no mínimo, 21 dias pra começar a ter um hábito novo. Mas, eu diria que, no mínimo, 90 dias pra se acostumar com esse hábito novo. Né? Então, sim, eu vou ter que, todos os dias, ser persistente. Por mais que as coisas aconteçam, que a minha vontade seja outra, é uma frase que eu ouvi e que, pra mim, ela foi muito impactante, que eu vou deixar aqui pra vocês. Quer conforto? Volta pra barriga da mamãe. Ali dentro tem bastante conforto. A vida lá fora não é pra ser confortável. É pra te confrontar todo dia, pra você crescer. pra você deixar de ser aquela criança mimada, aquela criança birrenta, que só quer fazer o que quer, porque criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa ser feito. Então, eu preciso sair dessa postura de criança birrenta e ir pra vida com a postura de adulto. É isso que eu tenho que fazer, então é isso que eu vou fazer. E, quem sabe, quando a gente começa a criar a rotina, agora que tu estás falando, me coloquei em algumas situações que, quando a rotina eu conseguia implantar algo melhor, eu realmente, o primeiro dia, ai, eu tinha que pegar a garrafinha, eu tinha que pegar isso, eu tinha que pegar aquilo, e aí eu já tinha que sair com uma roupa mais pra poder sair depois e dar uma caminhada ou ir pra academia, enfim, o que você gosta, né, porque eu acho que é legal as pessoas também verem o que elas gostam pra poder implantar, porque também não dá pra sair fazendo algo que tu não gosta, porque disseram que é bom. Exato. Então, tem que ver o que... E, quando passa um tempão, tu já tem o hábito. aquilo já não é um esforço, pegar aquela roupa mais, ter aquela garrafinha, ter isso, aquilo, tu já vê que é algo natural, é normal, tô saindo e a minha bagzinha, a minha... tu... Assim, ó, bah, esqueci minha mochila, não posso esquecer. Então, já é uma situação que agora, enquanto tu fala, é realmente, porque os primeiros dias é, ah, esqueci, tenho que voltar pra casa, pegar o tênis, porque eu não pus na mochila. Ah, eu esqueci tal coisa, hoje eu já não vou caminhar, porque justamente eu acabei não trazendo junto no trabalho, eu acabo saindo muito tarde e vai... Então, assim, realmente, conseguir manter essa questão de mudar um pouquinho e aos poucos ir criando aquele hábito e continuar com ele, enquanto tu vê aquilo, já não é mais um esforço. Isso. Então, agora eu compreendi, vou precisar trabalhar mais isso. É que nem escovar os dentes, né? É que nem tomar banho. Nem sempre a gente está com vontade de tomar banho, às vezes está um frio do cão lá fora, mas a gente toma porque já virou um hábito. Porque precisa, nem se questiona. Isso aí, escovar os dentes. Poxa, se eu não escovar os dentes, daqui a pouco os meus dentes vão apodrecer. Mas, gente, o nosso corpo, por que a gente não vai movimentar ele? Se eu não movimentar, o que acontece com uma máquina? Por mais moderna que ela seja, se ela fica parada, ela enferruja, não é verdade? Nosso corpo também, porque ele foi feito para o movimento. Isso é bacana. E também pensar na nossa autorresponsabilidade, né, Patricia? Falar um pouquinho sobre a autorresponsabilidade. Vamos falar sobre essa palavrinha mágica, né? Vou trazer um exemplo. Eu gosto muito de trazer exemplos porque fica fácil da gente compreender, né? Imagina esse copo, né? Esse copo é meu e ele é um copo de vidro e eu derrubo o copo no chão. Faço um monte de sujeira. A responsabilidade de recolher essa sujeira é minha, né, Laura? Ótimo. Mas se o copo é meu, eu entrego o copo para você e você derruba, o justo seria você recolher a sujeira. A responsabilidade é sua. Agora, se o copo é meu, eu derrubo, é justo eu ficar esperando que você venha recolher a sujeira? Não seria justo, né? Seria uma responsabilidade minha? Afinal, fui eu que derrubei. Por que eu estou esperando que outra pessoa venha recolher a minha sujeira? A autorresponsabilidade é isso? Por quanto tempo eu vou ficar esperando que outra pessoa faça o que eu preciso fazer? Porque assim, ó, eu já recorri muito a coisas milagrosas, né? Porque a gente come, depois se sente culpado e aí vai lá numa maca onde o pessoal vai fazer um negócio, um procedimento, outro procedimento, que é muito mais fácil. Claro. Receber o procedimento e estar ali deitado. Isso é bom, né? É ótimo. Só que assim, né, Laura, e aqui eu não estou duvidando do trabalho de ninguém, não seja isso, né? Porque tudo são complementos. Exato. Isso, não, eu estou brincando porque assim, é como passar um gel redutor todos os dias esperando que alguma coisa vá acontecer. Isso aí. E não é que o gel redutor possa não dar o efeito, mas é que não adianta se tu não fizer coisas que possam complementar. Exatamente. Porque eu ia dizer, se a gente parar para analisar a rotina das pessoas que hoje têm um corpasso, mesmo que elas façam todos esses procedimentos estéticos, a massagem, a massagem modeladora, o gel redutor, enfim, elas têm toda uma rotina por trás disso. Porque como tu disseste, é um complemento. Só uma coisa não vai resolver, né? Exato. E aí, que tal o que acontece muitas vezes? As pessoas vão para a nutricionista, recebem a dieta, mas não fazem. Pagam a academia. Mas fui na Nutri. Mas fui na Nutri, né? É a mesma coisa, estou doente, fui no médico, ele me deu lá uns remédios, comprei os remédios. Tu tomou? Não tomei. Não vai fazer efeito, né? Sim. Então, fui para a Nutri, ela me deu a dieta, não fiz. Paguei a academia, fui lá, o personal fez lá um treino maravilhoso, né? Não faço. Vou lá no coach, o coach me dá lá umas ações diárias para fazer, tenho lá a minha listinha. Não faço. Né? Mas daí vou lá e compro o gel redutor. Daí faço. Daí eu faço, né? Porque é mais fácil. Mas aí até quando a gente vai jogar a responsabilidade das nossas vidas, dos nossos resultados, nas mãos de outras pessoas? Ah, eu não emagreço porque as minhas amigas me convidam para comer pizza todo final de semana. Ah, eu não emagreço porque eu preciso fazer um jantarzinho para o meu marido todos os dias e ele gosta de beber um vinho. Ah, eu não emagreço porque a minha mãe faz pão caseiro todos os dias. Ótimo, isso sempre vai acontecer. mas é a tua responsabilidade de dizer sim e não. Né? A que ponto aquilo que você quer para a sua vida, o teu objetivo é importante para você? E sem contar, né, Patrícia, que quando a gente ouve as nutriz falando isso é 100%. Elas dizem tu não precisa deixar de comer as coisas. É só saber o quanto, o como, né? Isso. Não vai ser o docinho depois do almoço ou enfim da janta ou aquele quadradinho de chocolate que vai te engordar. Agora, todos os dias você comer um pacote de doce ou então uma barra de chocolate inteira ou então aquele pão caseiro inteiro que a mãe fez. Né? É isso aí. Não, mas isso é ótimo. O papo está realmente muito bom. Porém, nós vamos para mais um breve intervalo comercial agradecendo a todos os nossos patrocinadores e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais essa noite. Fica conosco. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde a gente entende. Somos a Unimed. Seres de Luz em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital Música Convidados e bom humor. B-Night Toda quinta na Conecta Mais. Ótica Bem Ver Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver A Manf traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manf Produtos Alimentícios O sabor que faz a diferença. Música Viva Viva o consumo consciente Viva Viva a cooperação Viva a sociedade alternativa Se eu quero e você quer a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável pra tudo inclusive pra sua vida financeira. O Sicred rende mais pra você e pra todos a sua volta porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicred onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo pra ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada 100 reais em compras você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022 e atenção os cupons fiscais são acumulativos então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar mais chances tem de ganhar. RP Mercados há 10 anos inovando para melhor te atender. 80ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata dia 12 de outubro às 15 horas transmissão pela Conecta Mais TV apoio da transmissão Átria Carnevale Imóveis Contabilize Serviços Contábeis Funerária Deck Giovanni Justi Supermercado São Pelegrino TMZ Pedras Decorativas Zifarma Farmácias Zifarma Farmácias Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite estamos falando sobre emagrecimento consciente com a Pathy Postal que ela é Life Coaching e consultora de moda estamos entendendo um pouquinho do processo aqui não estamos falando em nutrição certo? para quem realmente quer fazer algo que faça a diferença e buscar uma nutre buscar um personal buscar uma academia uma caminhada uma atividade que possa fazer o corpo se mexer a questão aqui que a gente está falando né Patrícia é como pensar diferente como ter atitudes diferentes e aqui a gente fala sobre emagrecimento mas quem sabe isso seja para todo o resto da nossa vida pensar diferente e em um momento é que tu comentasse que nem as meninas do Prana vem para falar sobre os 5% de consciência e tu vê que isso em todos os em todos os ramos se fala dos 5% de consciência que nós temos e o inconsciente que nos manda fazer as coisinhas que a gente é gostoso né fica de boa claro é mais gostoso com certeza e agora a gente fala então sobre emagrecimento consciente existem 4 pilares Patrícia vamos falar sobre eles vamos lá sobre essa questão do inconsciente as vezes as pessoas dizem mas o que é consciente é trazer para o consciente trazer para a luz ter clareza onde que eu realmente preciso mexer onde que eu preciso mudar aí para ter resultados diferentes né e o emagrecimento consciente é isso é a gente através dessas conversas desses exemplos de algumas ferramentas de perguntas poderosas trazer para o nosso consciente o que que realmente tem nos impedido de fazer essa mudança o que que o sobrepeso ele está sendo importante na minha vida o que que eu estou preferindo ficar na minha zona de conforto quais os ganhos secundários que eu tenho se eu continuar com os resultados que eu já tenho porque eu tenho um ganho secundário né porque se tivesse doendo doendo de verdade doendo pra caramba tu ia dar um jeito de mudar né então aqui a pouco quando quanta gente né que descobre uma doença e vai para o médico o médico do visório você tem que parar de beber a partir de hoje senão você vai pro cachorro a pessoa nunca mais bebeu na vida né mas é porque ela sentiu aquele medo aquela dor aquela pressão né e no emagrecimento não é diferente muitas pessoas só procuram cuidar da saúde depois que perdem a saúde né isso é verdade então o que que seria esses quatro pilares que eu costumo trabalhar no coaching para emagrecimento eu acredito muito numa questão de saúde integrativa Laura nós não somos só um corpo e hoje a gente tem muitas provas disso que a gente tem uma mente que pensa né nós temos emoções sentimentos sensações então quer dizer que a gente tem um emocional quer dizer que a gente tem um coração né até porque fosse se fosse pra gente só pensar a gente teria sido feito robozinho e tava tudo bem a gente não seria humano né e nós temos uma questão vibracional espiritual né então esses quatro pilares são muito importantes para que a gente tenha o que um resultado um resultado que seja satisfatório e que continue sendo permanente nas nossas vidas por quê? primeiro pilar o físico né Laura que nós falamos primeiro eu preciso estar em movimento meu corpo precisa de movimento né então eu preciso trabalhar a questão da atividade física de encontrar uma atividade que realmente eu goste de fazer pode ser a musculação a dança a corrida a caminhada o ciclismo que hoje em dia né tá super em alta também não sei escolha qual mais condizer com você mas faça por quê? não é só por uma questão estética toda vez que eu pratico uma atividade física com constância eu tô liberando no meu corpo os hormônios considerados os hormônios responsáveis pelo bem-estar então eu tô trazendo além de saúde qualidade de vida né quanto mais bem eu me sinto mais ânimo eu tenho mais ativa eu fico pra fazer as outras coisas e pra continuar nessa rotina da atividade física né alimentação saudável e aqui eu trago acho que uma frase que a maioria das nutres usam que é desembale menos e descasque mais por quê gente? vamos pensar nas células do nosso corpo elas são compostas por o quê? por tudo aquilo que eu como então se eu só comer besteira pensa como vai estar composta a célula do meu corpo de besteira e aí eu vou estar cada vez né mais pra baixo mais sem energia mais sem vontade por quê? porque a minha alimentação tá sendo uma alimentação que tá fazendo o que com o meu corpo? tá inflamando o meu corpo né tá fazendo com que o meu corpo ao invés de ter mais energia perca energia porque a qualidade da minha energia é determinada pela qualidade da minha alimentação então eu preciso trabalhar toda essa questão né agora vamos falar do mental os meus pensamentos a gente ouve muito inclusive né na bíblia fala que do céu e do inferno o que que é o céu e o inferno? aonde tá o céu e o inferno? dentro da minha cabeça porque eu posso olhar pra essa almofada e achar essa almofada linda maravilhosa mas você pode olhar e achar essa almofada horrível né e tudo isso acontece na nossa vida eu posso olhar pra uma situação e olhar pra ela e dizer nossa o que que eu posso aprender com essa situação? o que de positivo isso tá trazendo pra minha vida? ou eu posso olhar pra aquela situação e achar que é o fim do mundo e aí criar conflitos na minha cabeça né e aí quanto mais conflito eu crio quanto mais pensamentos sabotadores pensamentos negativos eu tenho menos resultado eu vou ter porque né como que eu vou querer se eu só vejo as coisas pelo lado negativo como que eu vou querer algo positivo na minha vida? não vai fazer sentido então eu preciso trabalhar toda essa questão na minha mente também com que óculos eu tô enxergando a vida? com os óculos positivos de aprendizado ou com os óculos negativos os óculos do vitimismo que nada dá certo pra mim que eu não consigo o nosso emocional né gente toda vez que a gente carrega pesos e quando eu falo esses pesos é o peso de coisas mal resolvidas na nossa vida de situações onde a gente não perdoou de mágoas de tristeza de raiva de rancor de ressentimento com as pessoas vamos pensar o que que é uma mágoa né gente são más águas circulando dentro do nosso corpo né pensa no nosso sangue junto com o nosso sangue é como se tem uma uma aguinha preta circulando né e eu tô alimentando todo o meu sistema com o que? com más águas ele não vai funcionar direito né toda vez que eu não perdoo toda vez que eu continuo alimentando mágoa de uma pessoa de uma situação eu tô tomando veneno esperando que a outra pessoa morra isso não faz sentido então eu preciso trabalhar a minha questão emocional liberar do meu coração esses pesos extras né perdoar as pessoas entender que todo mundo é humano se eu erro os outros também erram né transformar toda essa mágoa todo esse ressentimento em coisas positivas ai tudo bem aconteceu algo não sei lá na sua infância por exemplo que sei lá você se sentiu rejeitado pelos seus pais você foi abandonado enfim nossa mas olha quantas crianças hoje no mundo precisam de alguém ou pra dar um carinho pra dar uma atenção vai lá e transforma essa tua mágoa numa bênção pra vida das outras pessoas sabe sai desse lugar de coitadinho desse lugar de vítima e vai pra vida num lugar de transformar as coisas negativas em coisas positivas sabe libera perdão se hoje talvez alguma área da sua vida não tá fluindo se talvez hoje você adoeceu vamos lembrar que tudo vem de um estado de não perdão então se pergunte quem você precisa perdoar que situação na sua vida você precisa perdoar ou talvez você precisa se perdoar por algo porque quando a gente libera perdão a gente libera o fluxo da vida então quando eu abro meu coração né eu não tenho mais essas más águas circulando no meu corpo então vai ficar muito mais fácil tudo que eu fizer trazer um resultado positivo né e agora vamos partir pra essa parte mais vibracional espiritual que eu não tô falando de religião tá gente mas o que é a espiritualidade é eu estar integrada em mim integrada com o todo né então posso acreditar em Deus posso acreditar no universo posso acreditar no que for a vida é como uma bola se eu jogar uma bola verde na parede ela vai voltar verde o que eu tô emanando pra vida aquilo que eu emano eu vou receber de volta então se eu tô lá não fazendo nada na questão física né com aqueles pensamentos negativíssimos eu não consigo eu não sou capaz coitada de mim meu coração lá pesando 200 quilos cheio de ódio cheio de mágoa cheio de ressentimento o que eu vou estar dando pra vida e aí eu vou esperar que a vida me dê o que de volta flores se eu quiser receber flores eu também preciso doar as minhas flores né então por isso que a gente trabalha todas essas trabalha esses quatro pilares que bacana é muito bonito ouvir Paty porque realmente tudo isso faz sentido e como a gente vê também na sexta nós temos as meninas do Prana quando tu fala sobre a espiritualidade sim é a forma que elas também trazem e eu digo que tudo está interligado e que sim poxa se todo mundo tá falando sobre isso se estudos falam sobre isso não é porque todo mundo tá falando mas estudos falam isso que um fundo de verdade tem então poxa vamos abrir os olhos pra isso também e Paty pra gente poder finalizar esse nosso papo porque tá muito legal e com certeza a gente teria muito mais pra falar porém é muito importante falar também sobre algumas dicas práticas e como pôr em prática essas práticas para pôr em prática com certeza mas né pra que realmente as coisas possam fluir e acontecer perfeito Larcy nós poderíamos ficar falando né um tempão sobre isso e até um beijo pras meninas do Prana porque eu sou né figura carimbada lá também já fiz com a Estelação com a Fer Tetra Healing com a Bru e é muito bacana bacana dicas práticas gente vamos lá se o nosso corpo precisa de movimento a primeira delas é pratica uma atividade física escolha a que você mais ama tira a bunda da cadeira e vai sem chororó ou a mais prática que seja pra ti exatamente ai mas eu não tenho tempo 24 horas todo mundo tem caminhar na rua correr não precisa de dinheiro né mas você tem celular né tem youtube lá no celular nossa tem milhares de treinos pra você fazer em casa nem precisa ir até a academia né então já eliminamos algumas desculpas né ótimo alimentação saudável gente a qualidade da nossa energia determinada pela qualidade dos alimentos que a gente ingere a qualidade da nossa energia determina o nosso estado de presença quanto eu estou presente no momento agora né a qualidade do estado de presença determina os meus resultados então se eu quiser ter bons resultados eu preciso ter uma boa alimentação não tem chororô ai mas eu não tenho dinheiro gente feijão arroz a saladinha né mas as vezes aquele dinheirinho pra você tomar cerveja no final de semana você tem né que eu sei então vamos eliminar essas desculpas também cuidar da saúde gente não é gasto é investimento tá outra dica beba água água por que ai mas não água por que você não vai limpar a parede da sua casa com refrigerante com suco com chimarrão né mas daí você quer limpar o seu corpo com isso não dá né então a gente precisa de água no mínimo no mínimo de um litro e meio dois litros de água pra desintoxicar o nosso corpo e pra hidratar os nossos órgãos muitas vezes a sensação de fome que a gente tem é porque a gente tá tomando pouca água né nós falamos do mental gente afirmações positivas larga essa coisa ah eu não consigo meu metabolismo é lento ah porque eu não tenho tempo porque chega deu acabou por aqui a partir de hoje você vai mudar a forma como você pensa como você fala sobre as coisas tá você consegue você pode você é capaz se outras pessoas conseguiram você também consegue é só a gente focar e agir e por último né gente escolha a sua forma de trazer espiritualidade pra sua vida seja orando seja meditando seja agradecendo seja fazendo um ato de caridade com o próximo mas lembra que se você tá aqui hoje é porque existe um criador de tudo né e esse criador todos os dias te dá 24 horas de presente o que você faz com esse presente é o que vai determinar como vai ser a sua vida você pode reclamar porque talvez hoje você não tenha ainda todas as coisas que você tem você pode agradecer por tudo aquilo que você tem tudo é uma escolha se você acha que você não tem motivos pra agradecer talvez seja o momento de você pegar ir pra alguma né algum hospital com UTI ver todas aquelas pessoas que só queriam mais um dia de vida talvez pra estar no seu lugar É, muito bacana Patrícia, ouvindo tudo isso sim faz todo sentido queria te agradecer demais por tudo isso e saber que prestar atenção em várias dicas aqui inclusive a última é algo a tua última fala é algo que toca então, quem sabe a gente precise olhar de uma forma mais carinhosa pra nós mesmos porque, poxa é o nosso corpo é a nossa casa que bacana se a gente conseguir andar com ele em harmonia sem contar que isso só faz bem pra ti né pra ninguém mais claro vai reverberar pra uma família família saudável uma família onde que tu cuida também do que os teus filhos estão comendo tu cuida do marido enfim tem toda essa situação então é bacana gostaria de te agradecer e deixar espaço para as suas considerações finais a gratidão é toda minha Laura por esse momento é muito bacana poder estar falando sobre isso porque são coisas que eu acredito que eu vivencio no meu dia a dia todo dia quem me conhece sabe e como tu falaste é muito importante a gente cuidar com mais amor com mais carinho da gente porque até quando a gente está lá no avião e dá aquela pane quando caem as máscaras de oxigênio eles dizem assim primeiro você coloca a máscara em você pra depois ajudar o outro então não tem como eu doar algo que eu não tenho então a partir de hoje olha pra você com todo o amor e carinho desse mundo sabe entenda que você é a pessoa mais importante da sua vida porque só quando você estiver bem com você é que você vai realmente poder transmitir essa bondade esse amor para as outras pessoas então se você quiser mudar o mundo primeiro mude o seu mundo transforme o seu mundo num lugar bonito e aí automaticamente você vai transformar o mundo num lugar bonito também maravilha muito obrigada e agradecendo a Patrícia agradeço a você que está em casa pra quem não conseguiu acompanhar as sete da noite lembrando que hoje nas terças-feiras passa as 22h30 às 10h30 logo após o Hora Bolas então pessoal um abraço a todos e até amanhã às sete da noite e até amanhã